Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 6 de The Sims 3, segunda temporada. O último episódio do Nelson nasceu, galera. E será o seguinte, a gente vai se mudar, tá? Mesmo com um pouquinho de dinheiro, galera, a gente vai se mudar, tá? Nesse vídeo, eu vou usar o City aqui, gato de dinheiro, aí a gente vai se mudar aqui pra uma casa, tá? Até eu nem queria o Sal City nessa série, mas pra acabar o sânico. Vamos ver se eu consigo colocar o peixe com o Nelson por aqui, por enquanto. Então por aí vocês vão se mudar, tá? Galera, porque são minhas. Mas se vocês se perguntarem, Felipe, mas pra onde vai? Se você vai ver aqui, tá? Se você vai com outro apartamento ou morar numa casa. Eu acho que é bom, galera. Apartamento, tá? Acho que até eu vou comprar aí algum que ser difícil aqui, tá? Mas acho que é melhor uma casa por ter mais espaço. E se eu for pra ir pra uma casa, galera. Aqui eu pensei em construir, certo? Mas vamos colocar aqui um dinheirinho pra nossa família. O Manoel tá fazendo comida, né? Enfim. Mas, bom, pelo menos... A Ariel segou o trabalho. Quer ser que o trabalho não, tá? Maternidade. A guria nem trabalha. Muito obrigado pelos novos inscritos que estão cegando, cara. Não vai. Não vai. Não vai. Acho que tem o trabalho, cara. Não vai. Tá. Acarram com o que é isso? Ó, se quer passar a noite, esqueça o pé aqui. Aqui, é feriado, e quando você faz simultáculo, galera, o círculo acercegou. Então, vamos simultáculo, tá? Você vai conseguir uma caça, tá? Acorda que agora é teu. Aqui, o que é meu pacificador morreu. A ser mudança. Tem que ter eficiência. Intermobília. Vou ver aqui se tem, peraí, lote, lote que fica aqui pra vocês conseguirem mais. Vou ver se queira que caça o apartamento aqui. Só mais, só assim não. Quer saber? Vamos comprar aqui um lote. Nós vamos construir a nossa casa. Isso, intermobília. Enfim, estamos aqui. Eu vou construir a casa, tá galera? Sem que o que? Não vai ficar pronta nesse vídeo, tá? Preciso pensar na minha cabeça como eu vou construí-la. Pronto, pra começar ela vai se desmantar, tá? Pronto, pra começar ela vai se desmantar, tá? Pronto, pra começar ela vai se desmantar. Pronto, pra começar ela vai se desmantar. Pronto, pra começar ela vai se desmantar. Tá, que tá, lotança feita. Tá, lota, lota. Tá, lota. Boa noite. Então eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e falou.